Tá piscando, irmão? Peraí, deixa eu ver. Tá, se tá piscando, tá gravando. Já tamo nós aqui na correria das entregas. Vai, beiragem, posse de caudas. Se tá piscando, já sabe, né? Tá o que, Josenildo? Josenildo, caralho. Filão da mãe. Achei que eu nunca ia conseguir dar um abraço no seu, rapaz, caralho. Faz dois anos de fogo que tá vendo essa abraço. Pois é, pai mesmo. Tu é baixinho, rapaz. Eu achei que tu era alto. Todo mundo faz isso, rapaz. Até minha esposa, quando se casou comigo, ela disse, levei um golpe. Eu pensei que tu era alto. Então, cara. Olha só, Rodrigo Pett, quem foi que eu encontrei aqui, cara? E aí, Rodrigão? É nóis, mano. Tamo junto e misturado. Salve, Rodrigo Pett. É nóis. Junto com Itamar. É nóis, irmão. Salve pra você, Rodrigo. Você não pode estar aqui com a gente, cara. Mas nós estamos aqui mandando salve pra você. Eu e Josenildo junto aí, ó. Quero ver o dia que você vai poder vir aqui, cara. Pra ficar nóis três juntos, entendeu? Ou nóis e aí em Natal, né? Também. Esse é o cara. É nóis, Rodrigo. Obrigado pelo apoio, velho. É nóis. Tamo junto. Roberto, sei de ser sério. O que que tá acontecendo nisso? Tá piscando, não tá gravando. É o Rizzi, né? E aí? Rizzi. É o Rizzi, cachorro louco. É nóis. E a moto? Tá inteira já, né? Tá inteira, tá inteira. E no outro dia já tava, né? Já tava. Mas você tem que arrumar rápido, né? Não pode parar. Trampo, né? É, tem que trabalhar. Aí tá o Duda aqui, com o Gadazi. Esse cara aqui, o Zen. Ó o Juarez aqui, mano. Chegou a que é nóis. É igual a sua. É, chegou a que é nóis. Chegou a que é nóis. Vem o coitão só veio com a seguinte essa semana aí, né? Montso não, tchau. É, lá de que é, galera. Montso é dali pra lá, ó. É, né? Olha lá o moço, lá. Ali é. O cordão da Freire sofreu um acidente. É, sofreu, ele tá vindo, ele tá chegando. Mas ele vai vir. Mas foi ainda bem que não foi nada, né? É. Só levou um botão na transição lá e saiu depois. Esse cara aqui, dentro dos mil inscritos. Esse é difícil. Um cara da industrial. Dentro dos mil. Então, e aí? Então, completando 10 mil inscritos. Manda uma mensagem pro canal Barbera Espacial que no começo você acompanhava. Agora você não arrumou mal. Você fez até um fake, Tornado Vermelha. Não, vem. Eu sou. Não, você já cresceu. E o Tornado Vermelha? Cadê? É, você. Não é, não. José Nilton. Olha, ele sumiu. Quem é Tornado Vermelho? Ele sumiu. Fala. Você pode falar agora. Sumiu. Sumiu. Você viu o seu fake? Sumiu. Sumiu. Muitos sempre comentavam o teu, o meu e o dele. E de Rodrigo. Mataram o teu fake, velho. Mataram, velho. Vem, Fica. Primeira vez. Eu não estou fazendo o dia do motocicleta. Eu não estou dizendo. Quem sou eu? E aí, Fica. Beleza, velho. É nóis. Vamos ver, Tio Tio. Vamos ver. Vem, velho. Vem, velho. Quer dar? Ô, Giraia. Cala, quem? Fica de terra. Não, não. Não, não. Vamos vender ali na porta. Protetor auricular. É. Boa. 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 Aqui tem mal de parto na esquerda. Muito obrigado ao pessoal. Deixa eu ver aqui. Projeto de áudio. Pessoal da Tony Show Sempre nosso muito obrigado a cada um de vocês Participando conosco com esta festa É nóis É nóis É nóis Prazer É nóis Vai na área É nóis malandro Valeu Vamos um salve aí pra galera Salve aí pra pessoal do White da CG É nóis malandro Tá piscando não? Isso é muito a mole mesmo Vai mano Pra tá capaz de se desempéria Olha aí, Rodolvinho da Z Aqui tá combinando o pessoal Daqui a pouquinho tem sorveio lá É isso, atenda a montadinha É isso, olha a camuflada lá Ele vai ter um sorveio só de camiseta, beleza? Feito, dá um recado aí Olha rapaziada, vamos mais um aí mano Olha lá, tá piscando, tá gravando Vamos lá, vamos lá Vamos lá, Rodolvinho Vamos lá, Rodolvinho E aí, Tamar? E aí, Tamar? E aí, Tamar? E aí, Tamar? Cadê o... Cadê o... Cadê esse momento? Cadê esse, cara? É nóis E aí, Tamar? Jeff 86, modos filmadores Jeff 86 Quem vai? Tag Star, é Tag Star É da era, é, tá... É da que é tudo isso Vai! Pô! 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 Todos filmadores Japão Inglaterra Portugal Estados Unidos vão estar todos contenteados conosco aqui nessa live que me vai falar daqui a pouquinho Beleza? Dá um recado então pra galera aí Cadê o trem? Muito bem Cadê o trem? Cadê o trem? Aqui ó Nossa, bem Luz da programação, Jéssica da frente Daqui a pouquinho Marcos Brito aqui conosco Vale pessoal, satisfação tá com esse cara aqui Esse cara vai chorar aqui Esse cara vai chorar aqui, é o cara E a gente conhece muito bom Prazer em Deus, tá? Tá gravando, agora tá gravando E aí, desgraçado E aí, moleque do Barberá de Pausa e Causa aí E aí, cara E aí, mano Você tá gravando assim, cadê o Donnie Neves? Não vem, ele me arrasta, ele liga E aí, ele que chamou eu Campão, pão, pão E aí, você vai colocar a bateria Tá com a bateria, ele liga Tá carregando? Não, tá chato, cara, ia acabar o resto Aí, então, pega Às vezes, ia ter o aparelho pra dar uma carga Chega na bateria É Também Mas se não tiver carregando Chega lá, vai E vai E vai E vai No caminho E vai Descubriu E vai Descubriu 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 Olha Tô pão, cara Falei, meu Sério, meu Cuidado Bacana Cuidado Cuidado E aí, a partir daí Você se mudou E Amizade Foda Não, 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 é o primeiro encontro, cara Primeiro encontro Verdade, verdade Assim, eu tô O que importa o que eu comprei Você O que importa O que eu comprei Pra caralho E você gosta dele Acho que tinha passado O que eles têm? Dessa amizade Do O que eu comprei Vai ser nós A imposta É isso Que eu comprei A nós Os seus primeiros Se deslocou De lá Até aqui É Ó Sem via A minha Perdão Vergina, agora Não sei se cagar Entendeu? Ó Vou tocar um pouquinho Pera aí Porra Então é isso aí Cadê uma vó com a cachorra Não tô esquecendo de ninguém Cadê uma vó sem film Obrigado 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 por ter vocês Comparecerem também Muito obrigado Todos os expositores aí Muito obrigado Esse aqui é o primeiro evento Que a gente tá tentando Cássio 26 da noite Do favor Do palco Valão Tatu O que que tá rolando aí? O que que tá rolando Esse barco aí? Minha moral Minha moral Chamei ele de longe Eu também Chamei ele de longe Ó Eu apresentei o teu canal pra ele Beleza? Beleza É o único 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 Não tinha ninguém pra ficar com o neném Só que ninguém pra ficar Ninguém Eu falei Não é o único Você assiste Não é o único Você assiste Não é o único Ele também Você assiste Mas ele gosta Ele gosta Dos caras Ele gosta Dos da loucura Lá no corredor Ah, nós é tudo louco Você tá ligado Né? Ó Tô completando 10 mil Inscrito Eu vi lá Eu vi Manda uma mensagem pra nós Lá Manda Manda Pra você pôr no vídeo Né? É Pra mim pôr lá Eu ia pôr Eu ia fazer Só que eu tava Na hora que eu vi O bagulho tava em cima da moto Fica a estrada Eu falei Manda Depois eu passo Aí Isso tem erro Não Aí eu falei Lá no dia eu gravo Eu gravo Eu gravo Ele Que dá hora Na hora Não dá 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 hora Bom dia Bom dia Beleza Vem tomar Vem Brasileiro É Thiago Beleza Vem tá irmão Xinga Beleza É nóis Dois Só pra gente Só pra gente Acabar né Tem poucos Demorou Demorou Boa Estou pro canalzinho Lá É que eu não tenho adesivo Agora então Eu não mandei Vai ó Fica adesivo pra você Beleza Obrigado Pode deixar Acompanha Boa 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 Esforço pra vim Vou até o pneu da moto Ali agora Boa A gente vai dar um jeito Arrumar Não A gente vai dar um jeito De arrumar A gente vai dar um jeito A gente vai dar um jeito De arrumar ali agora Comprar uma câmera pra arrumar É né Rápido, ainda bem, vou trazer essa chave Ah não, vai ter essa chave que dá certo Com certeza Olha o que eu trouxe pra você Fiz aqui Não dá, não dá né cara Vou colar um adesivo Na moto Na motota E aí 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 É, eu já escolho filmando Foi mais fácil Tudo bem agora Inscreva-se O que é isso? E aí E aí E aí E aí E aí E aí As pessoas vão cuidando E as pessoas ficamいただidos Não se preocupa que nós falamos E aí Falei, eu já falei com ele O Fabinho já falei É isso aí Vamos fazer aí É o Gabbro aí, a gente vai dar um rolê Ah é, logo mais Vou pegar o teu amor É rapaziada, entendeu? Mas já você não vê na área Vou pegar o meu vídeo lá depois Vou pegar o teu amor Vou pegar